Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição, uma live urgente, uma live importantíssima, porque acaba de sair essa notícia aqui, eu vou compartilhar com vocês, olha, acaba de sair, olha isso aqui, olha, justiça, está aqui, olha, justiça, olha só, manda a Caixa indenizar beneficiários do Auxílio Brasil, que notícia é essa, Roberto? Juiz determine que a União e Banco paguem 15 mil reais a cada um dos 4 milhões de usuários que tiver, olha, eu vou trazer essa matéria aqui na íntegra para vocês, então para você que recebia, recebe o Bolsa Família e recebia o Auxílio Brasil, muita atenção no que eu vou trazer para vocês aqui, gente, muita atenção mesmo, vocês sabem que a gente faz um trabalho sério, a gente procura fazer um trabalho fundamentado, a gente busca trazer todas as informações aqui de uma forma correta, e eu vou explicar para vocês aqui, porque já tem muito vídeo falando sobre este assunto, sobre este tema, e eu quero compartilhar com vocês aqui, a real, a real deste assunto aqui, justiça manda a Caixa indenizar beneficiários do Auxílio Brasil, quem aqui recebia o Auxílio Brasil antes do Bolsa Família, deixa aqui nos comentários, vou trazer esse assunto aqui para vocês, que é o assunto do dia, que é a polêmica do dia, então manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, para o seu amigo, seu parente, seu vizinho, manda para o máximo de pessoas que você puder, está aqui a matéria, vou trazer essa decisão, vou repetir aqui, olha, justiça manda a Caixa indenizar beneficiários do Auxílio Brasil, vou trazer para vocês aqui, Deise, tudo bem? Vander Luiz, tudo bem? Gente, eu gostaria que você que está aqui pela primeira vez, você que me segue aqui, quase 200 pessoas online, esmaga o dedo nesse like, dá um joinha para mim, por favor, dá um joinha, dá essa moral aqui para o canal, tá? E você que quer fazer uma renda extra, você que quer buscar um valor a mais no seu dia a dia, usando o aplicativo, aqueles aplicativos de jogos online, plataformas online, que estão pagando uma grana para muita gente, principalmente plataformas novas, eu vou deixar aqui o link, eu indico a Google In e a Leão, mas aqui tem outras plataformas na descrição do vídeo, para você acessar lá agora e carregar R$25,00 em um minuto, você faz o cadastro, carrega R$25,00 na Google In, você pode fazer no Leão também, na Google In você baixa o aplicativo, no Leão direto no site, tá? Você pode fazer nos dois, cada um você pode carregar R$25,00, tá? E aí você pode entrar no grupo, tem um grupo VIP com os melhores horários, estratégias, como você ganhar mais do que perder, como você faturar, as melhores dicas, melhores horários, está no grupo e o grupo é gratuito, tá? Então o link está aqui também, o link das plataformas Google In e Leão, você já pode fazer, em um minuto você vai ao seu cadastro, faz a recarga R$25,00 via Pix, é rapidinho, em um minuto você faz isso, e depois, gente, se você fizer no Leão ou no Google In, você pode entrar no grupo VIP gratuitamente, o link está aqui embaixo, com as melhores estratégias para você faturar, tá bom? Os três links estão na descrição da nossa live aqui. Gente, eu vou agora compartilhar, mas eu vou pedir um favor para você, nós somos quase 200 pessoas aqui, eu vou pedir um favor, pegue esse link aqui, esses links, você vai fazer dois favores para mim, esses links estão aqui na descrição do vídeo, manda para um parente, para um amigo, para eles poderem usar a plataforma também, e manda o nosso vídeo, manda o link aí do nosso vídeo, da nossa live, tá bom? Olha só, gente, acabou de sair, olha, eu gosto de mostrar porque o pessoal fala, não, da onde você tirou isso, da onde você está vendo isso, tá? Quero ver, agora, se você vai ficar comigo até o final para saber sobre isso, tá? Olha só, gente, justiça manda, caixa indenizar beneficiários do Auxílio Brasil, juiz determina que a União e Banco paguem R$15.000,00 a cada um dos 4 milhões de usuários e tiveram dados vazados, vou ler todo o material aqui para vocês, gente, toda a matéria para você ficar por dentro do que está acontecendo, olha só, a primeira vara civil de São Paulo determinou que a União e a Caixa Econômica Federal, Dataprev, Empresa Pública de Tecnologia e a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, indenizem R$15.000,00 a cada um dos 4 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram seus dados vazados. A ação foi movida pelo Instituto de Defesa de Proteção de Dados, Compliance e Segurança da Informação, conhecida como sigilo. Eis a íntegra, a decisão do juiz que eu vou trazer para vocês aqui agora. Então, essa matéria, deixar registrada aqui, parabéns ao Poder 360, tem que deixar os créditos aqui, poder360.com.br, você pode ver essa matéria na íntegra, tá? Na decisão, o juiz também mandou que os órgãos paguem uma indenização de R$40 milhões por dano moral coletivo, que será destinada para o Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Segundo o Instituto, sigilo, o vazamento de dados envolveu números de telefone, data de nascimento, valor do benefício e cadastro de beneficiários no SUS, o Sistema Único de Saúde. Em nota enviada ao Poder 360, a Caixa informou que irá recorrer da decisão que não identificou, em análise preliminar, vazamento de dados. Vamos aqui ver o que a Caixa fala sobre esse assunto. Daqui a pouco eu trago uma... Já vou receber, Roberto? Já vai cair na conta isso? Quanto que eu vou receber? Espera um pouquinho. Segura. A Caixa informa, olha só, a Caixa informa que irá recorrer da decisão. O banco esclarece que não identificou, em análise preliminar, vazamento de dados sobre a sua guarda e reforça que possui infraestrutura adequada à manutenção da integridade da sua base de dados e de segurança do Sistema do Cade Único, garantindo o cumprimento dos preceitos previstos na LGBT. O banco segue apurando a situação e, caso se contasse com um state eventual irregularidade, a doutorar as medidas cabíveis como as devidas responsabilizações. Roberto, o que acontece agora? Eu já vou receber, olha só, gente, cuidado com as coisas que vocês andam assistindo e lendo por aí, tá? Porque essa é uma decisão importante? Sim, é importante. Mas isso é uma decisão de primeira instância. Ou seja, o próprio texto aqui, olha só, O próprio texto, inclusive na íntegra, a nota enviada pela Caixa ao Poder de 360, diz o seguinte, a Caixa informa que irá recorrer da decisão. Vai recorrer da decisão. Esses recursos, gente, não são recursos rápidos. Acabam por demorar o recurso. E aí, não só esse recurso, pode caber outros recursos até uma definição total e definitiva. Agora, o que você precisa fazer? Me acompanhar aqui, que nós vamos estar monitorando esse processo. Então, a Caixa, a decisão foi uma decisão de primeira instância, tá? Ó, primeira vara civil de São Paulo, primeira instância. E a Caixa já disse que a Caixa tem que fazer isso. Ela tem que, não só tem, como deve. Ela tem a obrigação de recorrer das decisões. O dinheiro, o erário, pertence ao povo. Então, a Caixa tem que recorrer dessa decisão. E ela, certamente, irá fazer isso. Então, não é que já está valendo, tem que pagar esses 15 mil reais. O que eu faço, Roberto, agora para receber? Não. Temos que esperar o término desse processo. Temos que aguardar, o que nós chamamos, tecnicamente, de trânsito em julgado. E isso pode demorar meses, quiçá, anos. Então, nós temos que aguardar. O que acontece? A Caixa, ela tem, o governo teria, e tem, na verdade, a obrigação de resguardar todos os dados dos beneficiários. E, segundo o que aconteceu nessa ação, movida pelo Instituto de Defesa e Proteção de Dados, vazou esses dados. Dados como, nós vemos aqui, olha. Dados como, número de telefone, data de nascimento, valor de benefício e cadastro dos beneficiários no SUS. Vazaram esses dados? Claro. Precisa demonstrar aí o prejuízo, o dano, a extensão desse dano. Enfim, não vamos entrar nessa questão, mas o governo teria, e tem, a obrigação de resguardar. Essa é uma decisão do juiz Marco Aurélio de Melo Constriani, é isso, né, Constriani, da primeira vara civil de São Paulo. A Caixa vai recorrer para não ter que pagar esses 15 mil a 4 milhões de usuários, que não foram todo mundo, 4 milhões de usuários, vai recorrer para que, efetivamente, não pague. Claro, agora o tribunal vai analisar se realmente está comprovado que vazaram esses dados ou não. Vamos aguardar, né, gente. Tem muita água para rolar ainda em relação a esse processo. Cuidado com o que você anda assistindo e ouvindo aí, porque essa decisão não é uma decisão definitiva. Temos que aguardar aí os próximos passos. E se você se inscrever aqui no canal, tem um botão cinza aqui, se inscreva no canal, que eu irei monitorar esse processo que nós vamos compartilhar com vocês, tá bom? Pessoal, quem quer usar os aplicativos, o link está aqui embaixo para você fazer o seu cadastro na Google In, no Leão. O link está aqui embaixo, em um minutinho você faz o cadastro. Começou a fazer os joguinhos lá, saca, não dá moleza, tá? E entra no grupo, entra no grupo, porque no grupo tem mais informações para vocês, tá bom? Beijo no coração, o link do grupo do WhatsApp está aqui para você poder entrar e participar. Beijo, tchau, tchau.